Começou a chover e a molhar e a escurecer O sol mediu a lua em casa e a lua Isso não sei, não sei, não sei lhe dá um tempo O sol mediu a lua em casa e a lua Isso não sei, não sei, não sei lhe dá um tempo O sol mediu a lua em casa e a lua em casa e a lua em casa e a lua em casa